Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Minhas lamparinhas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar Entra É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Entra Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Estou sozinho Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso Crer nas tuas Promessas pra continuar Eu sei que me livraste Das acusações Mas estou Cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou Todo universo se formou Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Eu sei que Sei que é um Deus A me guardar E eu Tão pequeno E frágil Querendo sua atenção No silêncio Encontro Resposta certa Então Dão Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber D'água da fonte da vida Antes que o ar Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gente ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus e se lida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda Ciência Sabedoria e poder A dar-me de beber A dar-me da força E da vida Antes que o anjo Ouvesse Ele já era Deus Se relevo aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém Ninguém explica Deus Oh Deus Tu és Deus Oh Deus Tu és Oh Deus A minha rocha Fortaleza Aleluia Se tu és real Oh Deus Não importa quem duvide Deus Deus abençoe Amém Parece que eu não reconheci A foto Está carregando alguém No colo Parece As fotos E o que que era Essa aqui Mandei um menino ver Quem é essa pessoa aqui Nunca Eu nunca Recebi esse bicho Telefone seu Legal Obrigado Obrigado meu netão Obrigado mesmo Viu Deus abençoe você também Fiquei muito feliz Não Não tem nada atrasado não Está válido Está válido Está válido O importante é Como se diz o carinho A gente de vocês Para mim É essencial Muito importante Muito importante Muito importante Mais do que a minha vida Eu agradeço muito A família aí Você Irmã Pai Mamãe Tudo São pessoas diferentes Agradeço muito Muito Bem Bom trabalho para vocês Deus abençoe Sempre Amém Amém Próximo abraço E para ele nada Tudo E como é que é É É bênção É bênção É uma porção de bênção É graça É graça É uma porção de caça De Jesus Ovo Não deu para colocar uma vela Por cada ano Porque não ia ter espaço Eu deixei das unidades Quanto 70 só? Não, amor É só os três Só os três Então eu não dava 70 não dava Agora Pode ser só pra mim Ô, velho Tem que jogar Ê Aê Deus tem Sempre uma resposta Para tudo Para todos Através de um silêncio Na expressão de um sentimento Ele surpreende a nós Com seus modos de agir Dando o perdão Aquele que O seu filho com uma lança feriu Nos deu direito à vida Levando à morte O filho amado Faz mulher estéreo Dar à luz Uma samaritana Amar Jesus Rebujoso é A conquistar A cidade prometida Mesmo sendo Deus Vive a nos surpreender Deus nos surpreende Quando o homem Pensa que acabou Ele diz Apenas começou E são Davi São seus pensamentos Deus pra nós Deus nos surpreende Faz menino Ensinar Doutor Prisioneiro Faz governador Todo dia Vinte e quatro horas Deus nos surpreende Nos deu direito à vida Levando à morte O filho amado Faz mulher estéreo Dar à luz Uma samaritana Amar Jesus Rebujoso é A conquistar A cidade prometida Mesmo sendo Deus Vive a nos surpreender Deus nos surpreende Quando o homem Pensa que acabou Ele diz Apenas começou São davis São seus pensamentos Por nós Deus nos surpreende Faz menino Ensinar Doutor Prisioneiro Faz governador Todo dia Vinte e quatro horas Ele nos surpreende Ele mora No mais alto céu Em um segundo Apenas Se confriu Seu olhar Precorre o mundo inteiro Antes de tudo Nos amou primeiro Vem nas mãos O livro da resposta É o único que dá